MÚSICA 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 Hoje, dia 7 de setembro, é um dia muito especial para a nossa comunidade, pois estamos celebrando a independência de nossa pátria. E aí, galera, hoje, 7 de setembro, estamos mais uma vez aqui nos distritos da Independência, na cidade de Januária, Minas Gerais. O Instituto Federal acaba de entrar com sua apresentação, o tema Água, com o seguinte slogan. Dá pra imaginar a sua vida sem ela? Vamos acompanhar um pouco o evento. MÚSICA 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.